As Vezes As Ondas São Tão Altas A Ponto De Balançar O Barco E Me Faz Pensar Que Tudo Chegou Ao Fim Que Não Tem Mais Jeito Vem aí, certeza, falta de fé Quando vejo, já não estou de pé O medo e o desespero Vem azular o meu coração Mas de repente, olha só quem vem ali É Jesus em minha direção Ele vem caminhando sobre as águas E afazigando a situação Vem, Jesus Vem, meu Jesus Eu sempre estive aqui Nunca te abandonei Posso estar em silêncio Mas por te trabalhei Sabe aquele lamento Que você me fez Sabe aquela oração Eu contemplei E aquelas lágrimas Que caíram ao chão Pode ter certeza Que nada foi em vão Eu estou com você Eu espero por você Jamais te deixarei Então fica tranquilo Que nesse processo Contigo estarei Pode passar o tempo Mas minhas palavras Não vão te passar Se eu te prometi a benção Creia que ela vai chegar Eu sou o Deus Eu curo Liberto Transformo Exalto E o impossível Só eu posso fazer No meu tempo Eu te entrego A vitória No meu tempo Eu mudo Sua história Se você crer Se você crer Eu vou fazer Se pensar o que seria O teu fim Acredite que irão se surpreender Tem novidade pra você Tem novidade Então descansa Me adora Só louva Confia E exalte o meu nome Enquanto isso eu trabalho Vou descansar Te adorar Vou te louvar Vou confiar E exaltar O teu santo nome Acredita E me adora Confia Quando pensar Em desistir Saiba que eu estou vivo E que eu sempre estive aqui Eu sempre estive aqui Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos